Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal E hoje eu ensino pra vocês Mais um vídeo de Brawl, né? Obviamente que vocês estão vendo Mas eu ensino pra vocês como tá conseguindo dar uma finalizada Em os spammers que você encontra em partidos Anqueados, partidos normais, que você não quer Ficar jogando contra aquele cara que você sabe Que você é melhor do que ele, só que ele Joga contra você sempre usando o mesmo Ataque, assim como eu tô fazendo aqui Você cai, daí ele usa o ataque mesmo de novo Enfim, é muito chato, é muito chato Isso é insuportavelmente suportável Tá? Então vamos lá Esse daqui é o nosso Nós temos dois tipos de spammers, o spammers Bom e o ruim Peço pra vocês deixar o seu like, pra vocês se inscreverem no canal Porque aqui nós temos vídeos de Brawl Três vezes por semana, tá? E pode puxar a vinheta Bom galera, vamos começar aqui com o vídeo É, a primeira coisa que eu dou Pra vocês é que, como eu disse anteriormente Tem o spammers bom e o spammers ruim O que ele é? Ele é aquele cara que sempre usa o mesmo Golpe, tá? Então pode usar o golpe em mim Senhor Orion Amarelo Esse não senhor, isso Ele vai fazer esse ataque E daí você chega perto dele de novo Ele vai usar o mesmo ataque em você E você vai ficar indo pra trás E pra trás E pra trás Isso não vai ter significado pra você Não é mesmo? E pra você Tá desviando disso É, a primeira coisa que eu dou É o seguinte É, utilize personagens rápidos Tá? Aqui eu tô usando a Rattori Ela tem pouca vida É, e também tem pouca O ataque Mas ela tem bastante velocidade Que dá pra você desviar mais facilmente Aí dos ataques Enfim Então Vamos lá Senhor Orion Pode usar o ataque A primeira dica que eu dou É que você dê um pulo Não como eu fiz Mas você vai dar um pulo E o cara não vai conseguir te acertar De novo Você vai pular E pular E pular Enfim Você vai indo E vai conseguindo Caso o ataque do cara seja 100% para frente Tá? A segunda dica que eu dou É que você Utilize o Dodge Tá? O que é o Dodge? O Dodge é que você parte o botão de desviar Aqui Que geralmente ele fica ali O RT no Xbox Ou R2 no Playstation Você vai utilizar esse ataque E ele vai estar dando uma desviada ali Com uma começada Tá fazendo aqui Muito, muito bom Tá? E daí você vai conseguir Obviamente Utilizar aí o Dodge Você vai fugir Vai fugir Assim como Outra dica que eu dou É que você Utilize o Dodge Contra spammers bons O spammer bom Também vai ser representado pelo Orion Dessa vez O que ele vai fazer? O spammer bom É aquele spammer que spama Porém Ele usa o ataque para cima Para baixo Ele sabe Aí diferenciar nas horas Como por exemplo Utilize o ataque para cima Senhor Utilize o ataque para cima Senhor Você usa o Dodge Você vai conseguir desviar Você tá aqui em cima Ele vai usar o ataque Você desvia assim Tá? Também Quando ele Eu uso o ataque para baixo Ataque para baixo Senhor Orion Ataque para baixo Você dá meio que uma desviada Para trás Assim Que sempre funciona É A próxima dica também Sobre Voltando ao spammer ruim O spammer ruim Nunca fica em cima dele Assim como eu estou Tá? Se não fica mais fácil De ele acertar Pode me dar o ataque Provavelmente eu vou morrer Mas utilizo o ataque aí Por favor não morre Isso Tá? É E a outra coisa também Que eu queria falar também É que você Ao ficar perto do cara Ele pode jogar para longe E contra o spammer ruim E contra o spammer ruim Também existe aquele negócio Que ele pode carregar o ataque Para você que não sabe O que é carregar o ataque É quando ele está fazendo ali Você segura o botão da sig E ele vai usar o ataque Aí de novo O que acaba prejudicando Bastante as vezes Então vamos lá Para isso O que vai acontecer? Pode carregar o seu ataque aí O Orion Pode carregar o seu ataque Carrega o ataque Você vai dar meio que Uma desviadinha para trás Ou também você pode fazer Ou também você pode Pular para cima Enfim Carrega o ataque de novo aí Carrega o ataque de novo O bom do cara Carregar o ataque É que fica muito Mais fácil de você desviar Então não tem desculpa Para você perder Para a cara Que carrega o ataque É só você desviar E pular nele por cima Sei lá Fazer o que você quiser aí Enfim É sucesso É sucesso Tá? O spammer bom Também existe aquele tipo De spammer Que ele faz meio que Uma coisa Antes da sig Ele meio que pega Vem aqui e faz o ataque E depois que ele usa a sig Ou enfim E para fazer isso O que eu digo para você? Sempre Na hora em que o cara Usar a primeira sig Você vai ter que usar o dodge Só que o que acontece? Os ataques dos personagens Eles podem ser diferentes Como por exemplo Um combo Muito bom Que dá para você fazer de lança É o seguinte Você pega Vai fazer assim E depois você vai fazer assim Só que o que acontece? A lança Ela tem esse ataque Só que depois disso Ela vai ter outro ataque Pode ser que você Sem querer E faça assim E assim E a maneira de defender É diferente Então o que eu recomendo? Você pega Entra em uma partida normal E pega E vai vendo A diferença de ataque dos caras E desvia antes Então por favor Utilize a setinha para baixo Mais o X Setinha para baixo Mais o X Vamos lá Não A outra setinha para baixo Isso Ele vai fazer esse golpe Para você desviar dele Basta você usar o dodge para trás Exatamente Você usa o dodge para trás Ele vai acertar Só que você usa o dodge para trás Ele não vai conseguir acertá-lo Segue logo em seguida E também Você vai ter que descobrir Como que você vai estar desviando da SIG Repetindo SIG é assim Você pega e vai fazer assim E o cara vai estar desviando Ali como ele fez Eu usei o ataque normal Ele pulou Só que ali Viu? Dessa forma Ele não vai conseguir defender Se você usar o neutral SIG Dependendo da arma que você tiver Bom galera Existem várias maneiras De você estar acabando Com o spammer Mas eu apresentei Algumas principais aqui Que eu acho que pode estar ajudando vocês Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Por favor deixe seu like Caso você não tenha deixado no início Se inscreva no canal Temos vídeo de baral rala aqui 3 vezes por semana E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo